A Dois Irmãos Tapeçaria proporcionou aos seus clientes um workshop de artesanato maravilhoso e você confere todas as dicas a partir de agora. Ana Lu, conta pra gente o que as mulheres aprenderam no workshop maravilhoso da Dois Irmãos Tapeçaria. Hoje elas estão aprendendo a fazer bolsa de praia, clutch, máscara de dormir, itens masculinos, tudo que a sua imaginação permitir. É só usar a criatividade e também todas as estampas aqui da Dois Irmãos. Aqui na Dois Irmãos Tapeçaria você vai encontrar diversas estampas pra misturar e usar a sua criatividade. Vem pra cá, gente. E no mês das crianças, a Dois Irmãos Tapeçaria preparou várias opções de tapetes infantis. Tem tapete vogal emborrachado, tapete de montagem em vários tamanhos e diversas cores e olha só esse piso autopista, para decorar o quarto do seu filho com muita diversão. Dois Irmãos Tapeçaria, a sua casa merece. Vem pra cá.